Olá, estudantes! Bom dia, para quem for assistir à tarde ou à noite, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a aula de sexta-feira, na verdade, do Centro de Mídias, ok? Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela, ok? Vamos lá, então. O nome dessa aula é Bust Your English, então impulsione o seu inglês. Na verdade, a gente vai dar um pouquinho mais de dicas, né, de como ler em inglês, escrever algumas coisinhas, né? Então, primeiro aqui ele fala assim, ó, What do you see in this picture? Então, você vai escrever um pouquinho do que você está vendo nessa imagem. Eu acredito até que a gente já fez um exercício parecido, então é só colocar ali o que você está vendo nessa imagem. Você pode colocar I see, eu vejo, né? Pode começar ali com a frase e vai colocando. Pode colocar smoke, né? Fumaça, industry, uma indústria, o céu cinza, né? Grey sky, então você pode colocar. Para a frase não ficar, né, ali jogada, você pode começar, então, com I see, eu vejo. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês para começar a frase. Então, sempre vai começar com o pronome, que é você, né? E se é o verbo, eu vejo. Vou colocar aqui. Então, I, vou pôr mais com I see, eu vejo. O que você vê? Você continua falando em inglês o que você vê. Se você não lembrar as palavras, você pode procurar no dicionário, não tem problema. Como eu sempre falo, cada vez que você procura uma palavra no dicionário para buscar o significado ou a tradução dela para o inglês, o seu vocabulário vai aumentando. Então, não é perder tempo, tá? Não é errado, é bom. Porque cada vez que você procura uma palavra, você vai aprender essa palavra. Então, se você for procurar, por exemplo, fumaça, smoke. Então, você já sabe que fumaça é smoke. Você vai marcar lá, né? Cinza. Você sabe que o adjetivo vem antes do substantivo. Então, você tem que colocar gray primeiro, que é cinza, que é o adjetivo, depois o substantivo fumaça. Não pode esquecer, tá? Em inglês, quando alguém disser para você, ah, em inglês é o contrário. Não, não, não. Lembrem-se do que eu estou dizendo. Primeiro vem o adjetivo sempre, que é a característica, boa ou ruim, tá? Não é qualidade, como dizem, característica. Então, vem o adjetivo primeiro e depois o substantivo, que é daquilo que você está falando, né? Então, se eu estou falando fumaça cinza, então, vem primeiro o cinza, em inglês, que é o adjetivo, que é a característica dessa fumaça, e depois o nome fumaça. Então, gray smoke, ok? Então, vocês vão escrevendo aqui em inglês, colocando as palavras que vocês querem. Se não souber, busca no dicionário, no problems. Agora, nós vamos ler o texto. Olha, o IC vai junto. Então, eu vou ter que apagar, não tem jeito. Então, marquem aí. IC, eu vejo. Deixa eu apagar esse IC. Opa, sorry. Vou apagar o IC. Acho que agora ele já até saiu. Vou botar lá. Tem que sair. Bom, agora nós vamos ler o texto. Bom, a gente sabe que o texto é sobre poluição, já que tem uma imagem aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê numa leitura de texto é isso, em inglês. Se tem alguma imagem para me dar alguma informação sobre esse texto. Bom, eu já sei que é sobre poluição do ar, tá? Poluição. Bom, agora eu vou buscar as palavras cognatas. Gente, quais são as palavras cognatas? Aquelas que se parecem com o português, tá? E tem o mesmo significado. Então, vamos lá. Aqui ele fala, Read again the part of the past on page 224. SP, LF, E, Vol, U, A. Então, vamos lá. Air pollution. Air, ar, pollution, poluição. Vamos lá. Is the effect. Efeito. Causa de causa. Aí a gente vai ver qual que dá mais certo, né? By concentration. Que palavra se parece, gente? Concentração. Então, da poluição do ar, efeito. Ó, tem o ED no final, então eu sei que está no passado. Então, causado. Concentrações. Sólides. Sólido. Líquido. Líquidos. Cases. Cases. In the air. Air, ar. And that have a negative, negativo, impact. Então, bom, impacto, negativo. On the surrounding environment and the people. There are many such pollutants. Pollutantes. Polluentes. So, poluição não dá aqui poluição, né? So, poluentes. And may occur, occur, ocorrem. Naturally. Naturalmente. From dust, wildfire, and vulcões. Ó, vulcões. Vulcões. On from human. Humano. An active. Atividade. Então, atividade humana. Be visible. Visível. Or invisible. Invisível. Emite. Emite. Praticamente igual, né? An odor. Odor. Or be other less. Lembrando que eu já falei com vocês que quando tiver essa palavra no final, less, significa que é sem, tá? Então, ó. Sun less. Sem sol. O sem sol é o nosso óculos de sol. Sem sol. Ó. Sun é sol. Sun less. Sem sol. Uma pessoa que não tem casa. Casa é home. Homeless. Sem casa, tá? Então, lembrem-se que esse sufixo no final aqui, ó. Less, em inglês, significa sem, tá? Aí vocês vão lembrar. Então, se aqui, ó. Odor. Odorless. Sem odor. Tá? Sem cheiro. Sem odor. Então, vamos lá. Quais palavras? Eu já achei as palavras cognatas. Agora, eu vou procurar as que eu conheço. Is. O que é o is, gente? É o verbo to be. É ou está, né? No caso aqui, ele está no presente, né? É ou está. Então, poluição do ar é o quê? T-H-E-O ou A. Então, vamos lá. Poluição do ar é o efeito causado by, pelo ou pela. Então, vamos lá. Poluição do ar é o efeito causado pela concentração de sólidos, líquidos ou gases. Em there, no ar. Lembrou que o in é a preposição no ou na. Então, no ar. That have, que tem o quê, ó? Have é o verbo ter. Então, que tem a negativa e o impacto. Um impacto negativo no quê? Em todo o meio ambiente. Sobre todo o meio ambiente. And people. Environment, meio ambiente, né? Surround. Por todo, né? Surround. O meio ambiente. People. Pessoas. Que vocês também conhecem a palavra. Então, que tem impacto negativo em todo o meio ambiente e nas pessoas. There are many. There are. Lembrou? There is. There are. Tem. Então, no plural. There are. Tem o quê? Muitos tipos de poluentes. And they, may. E eles podem, ó. And, e, eles. They, eles ou elas. May. Pode. Occur. Ocorrer. Naturally. Podem ocorrer naturalmente. Como. Dust. Dust. Dos ventos. Wild fire. Dos incêndios. E vulcões. Are. Ou. From human activity. De atividade humana. Ó. Verbo to be. Né? Que pode ser visível ou invisível. emitir odor ou não ter odor, não ter cheiro. Então, está aí a definição de poluição do ar. Aí, ele vem e pergunta, what is the air pollution? O que é a poluição do ar? Então, vocês vão explicar aqui, tá? Um pouquinho menos, mas, mas, pode explicar em português mesmo, se vocês quiserem. Mas, resumidamente, tá? Então, vamos explicar. Se não couber aqui, se vocês não forem imprimir, pode fazer no cadarro. Agora, vai de novo. Look at the test again. É o mesmo texto. Eu vou ler de novo o mesmo texto, ó. Could you tell me more about air pollution? What are its effects? Então, ele diz assim, você poderia me contar mais sobre a poluição do ar? Quais são seus efeitos? Se você não se lembrar, você pode procurar. No Google, não tem problema, tá? Procura lá. Quais são os efeitos da poluição do ar? Coloca aqui. Pode ser em português também. Take a look part of other tests we read. It is on 226. Então, ele fala assim, que tem outra parte aqui do texto, que a gente já leu, de outro texto, da página 226. Focs on the number. O que é foco? Foco mesmo. On the numbers, nos números. Então, aqui ele vai falar o quê? Então, sobre números da poluição. Então, vamos procurar as palavras cognatas de novo. Air pollution. Vocês já sabem que é poluição do ar. In the fourth grade, the overall risk. Olha lá, risco, tá? Factor. Factor. Que palavra aparece? Factor mesmo, tá? For human health. Human, humano, tá? Health, a gente vai ver depois o que é. World while. After high blood pressure. Pressure. Que palavra aparece? Pressão mesmo, né? Então, marquem aí. Pressão. Se vocês quiserem ir marcando num cantinho, né? Dietary. Parece dieta, né? Depois a gente vê. Risques. Riscos, né? Também. Smoking. Latest, estimate. Estimate. Estima. Attribute. Olha lá. Atribuir. Atribuir. Atribuir ou alguma coisa, a gente vê depois. Atribui, né? Aí a gente vê. No caso, não tá no passado, porque não tem ED. Então, deve ser atribui, né? 6.5 milhão. Milhão, né? Milhão. Premature. Prematuro. Death on earth. To air pollution. Air pollution. Poluição do ar, né? Então, vamos lá. Ó. Agora a gente vai procurar as palavras que a gente conhece, tá? Opa, sorry. Tá. Hoje começa a aula na prefeitura, né? E estamos aí um pouco enrolados. Isso aqui. Então, vamos lá. Então, poluição do ar. Ó lá o is de novo. É o quê? A O. Vamos ver. Quarta. Então, é a quarta grande. No geral, tá? Geralzão. Overhaul. No geral. Então, é o quarto grande fator de risco para... Health and Saúde. Então, saúde humana em todo o mundo aí, né? Então, a poluição do ar é o quarto grande fator de risco para a saúde humana no mundo. After high, né? Então, depois o quê? High blood pressure. Pressão arterial, né? Alta. Quem tem pressão alta. Riscos de dieta, né? No caso, aí seria dietéticos. No caso, seria aí a obesidade. And smoking. E o cigarro. Então, a poluição do ar é o quarto maior risco para a saúde humana. Depois do quê? Da pressão alta. Da diabetes. E pessoas com peso mais alto. E quem fuma. Última pesquisa aí atribuiu o quê? Que seis milhões de pessoas... Seis milhões de mortes prematuras serão atribuídas ao quê? A poluição do ar. Tá? Então, aí é o texto. Aí ele fala assim, ó. Que ele só quer que você coloque aqui se é falso ou verdadeiro. Você vai escrever true or... Ou então, false. Are pollution the first greatest over risk factor for human health worldwide. Então, a poluição do ar é a primeira... O primeiro grande fator de risco para a saúde humana em todo o mundo? Não. Qual que é que, ó? Vocês vão ver que palavrinha que é essa que eu já falei, né? E vão ver se é verdadeiro ou falso. First. E aqui é o texto forte. Tá? Então, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Certo? Só isso. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Tá bom? Certo? Então, bye-bye. See you.